Hoje a gente vai conversar com o William Matheus, ele que sofreu uma pancada no tornozelo, né William? A gente lembra da cena daquele jogo contra o Berlândia que você saiu com muita dor. E a gente quer saber então como foi esse teu tempo de recuperação, foram três meses fora dos gramados, e como você está agora? Então, foi complicado, o tratamento foi um pouco complicado, acho que demorou um pouquinho. A lesão realmente foi séria, mas agora eu estou voltando, estou a cada dia me sentindo melhor, e eu espero estar voltando nos próximos dias. Você que acompanhou esse início de brasileiro nos bastidores, como que você sente o clima da equipe, como que você tem acompanhado tudo isso? Você chegou a ser relacionado para o jogo contra o Vila Nova, mas ainda não jogou. Então, os jogos que eu fui aqui em Curitiba, eu pude participar, estava sempre no vestiário, mesmo não sendo relacionado nos jogos. Eu acho que a gente está numa crescente boa, acho que esse objetivo nosso de G4, de se consolidar de vez, está próximo. O jogo do Vila Nova, eu fui no banco, mas não entrei, mas para mim foi muito bom estar perto dos meus companheiros novamente, era uma coisa que eu estava com saudade. O jogo do Londrina, a comissão técnica, optou por eu ficar aqui fazendo um trabalho de parte física, mas agora eu acredito que eu estou num momento que eu posso estar dando uma sequência aí nos jogos, e caso o Eduardo necessite, eu posso estar à disposição para ajudar. Você citou que sente saudade dos seus companheiros de estar entre o grupo, e no vídeo dos bastidores, que o clube divulga, a gente pode acompanhar o William bem líder. Você assume, de fato, essa postura de estar ali incentivando o time? Apesar de não ser tão velho assim, eu acho que esse ano eu sou um dos caras mais experientes, e eu acredito que eu tenho que encarar essa responsabilidade de frente, não só eu como o Wilson, o Alexandre, os jogadores mais velhos, têm feito isso. Eu acho que isso daí realmente cai em nossos ombros e a gente tem que encarar de frente. Você que estava aqui no ano passado, sente que o clube, no geral, mudou bastante? Sim, mudou bastante coisa. Eu acho que o clube está crescendo. Eu acho que esse ano é um ano muito decisivo para o clube, para a diretoria e para mais jogadores também, é claro. Então, eu acredito que o clube está crescendo e espero que a gente possa estar pegando a crescente aí durante uns anos e que a gente consiga levar o nome do Coritiba. Antes de você ficar fora esse tempo todo dos gramados, você estava de titular do time. E é normal que agora você tenha um retorno gradual da posição. Como está a sua expectativa para este retorno? Bom, a princípio, eu quero estar junto com meus companheiros. Eu acho que isso daí realmente vai acontecer aos poucos. É claro que eu vou me preparar pensando em jogar, mas meus companheiros de posição têm todo o meu respeito. Acredito que eles também vão lutar pela posição. O clube e o Eduardo têm muito a ganhar com isso, mas é claro que eu vou lutar para ser titular. A gente deseja uma boa sorte e um bom retorno. Muito obrigado.